E papai? A grande liquidação da Tecmodos já começou, tudo abaixo de custo. A vista é 20% de desconto. Crediário próprio, fácil, fácil. Aproveite e vista toda a sua família. Campinas e a Americana, Tecmodos é barato mesmo. Ai, que feio, gente. Olha, começou a grande promoção de inverno, Taquimodos. Tudo pelo credeário próprio, fácil, fácil. A vista é 20% de desconto. Não é pra esquentar mesmo, meu filho? E papai? Taquimodos é barato mesmo. Campinas e a Americana.